Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de expectativa e realidade, um vídeo de teste, de comprinha da Shein. Hoje eu vou compartilhar com vocês as capas de cadeira impermeáveis. Mostrei no vídeo de comprinhas de ontem para vocês. Eu comprei seis unidades dessa capa e nesse vídeo nós vamos fazer o teste da impermeabilidade. Vou colocar aqui nas cadeiras, vou mostrar para vocês bem de pertinho. Hoje elas estão no valor de R$39,00, mas eu paguei R$52,00, então você já vai estar economizando. Lembrando que nós temos o nosso código de indicação que eu vou deixar passando aqui em cima e vou deixar passando aqui do lado. Como é que você faz para salvar? Você vai lá no seu perfil na Shein, vai em minha indicação na Shein e salva esse código que eu vou deixar aí para você, que ele é um desconto extra e vai te dar o benefício de um descontinho extra, além daqueles que você já tem aí na plataforma, que já tem aí na sua carteira da Shein. Lembrando que eu também vou deixar passando aqui o arroba lá do meu Instagram. Para você que quiser ficar mais pertinho de mim, me conhecer um pouquinho melhor, vou ficar feliz em receber vocês por lá também. E quero aproveitar para pedir para você aí do outro lado, para raipar esse vídeo, puxa aí nos comentários a tela para o lado e clica em raipar, que assim o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e vai estar entregando para mais pessoas. Quero aproveitar para parabenizar mais uma lindona aqui do canal, a nossa amiga Zenita, que está de aniversário hoje. Parabéns, amiga, que Deus continue abençoando imensamente a sua vida, que essa nova fase, esse novo ciclo aí venha recheado de coisas boas para você e para a sua família. A nossa amiga Zenita acompanha aqui o canal há muito tempo, ela me segue lá no Instagram também, nós conversamos bastante e espero muito que seu dia seja especial, seja regado aí com muita paz, com muita alegria, com muita energia positiva. Que Deus te abençoe aí com muita saúde, Zenita. A Zenita é lá de Belo Horizonte, então um beijão para todo o pessoal lá de Belo Horizonte, para todas vocês que estão aqui acompanhando o canal, mas as felicitações e o meu desejo aí de muita paz e de muita felicidade vai hoje para a amiga Zenita. Um beijão, Zenita, que Deus seja aí sempre presente na sua vida, nas coisas que você for realizar, que Deus esteja aí sempre te abençoando com inúmeras coisas boas aí na sua vida. Um beijão, amiga, felicidades, parabéns, feliz aniversário! Ok? Agora, sem mais, vem comigo testar aqui essa capa. Eu vou tirar essas que estão aqui, eu vou mostrar ela para vocês bem de partinho. São capas maravilhosas também, mas não são impermeáveis, porque eu já fiz o teste aqui no canal, tá? Volta em alguns vídeos aí que vai ter. Eu vou deixar para vocês aí o vídeo que eu mostrei testando ela para vocês. Ela não é impermeável, tá? Ela não resistiu aí à água, apenas pequenos pingos, mas eu molhei ela aí literalmente, coloquei embaixo d'água e não deu certo, tá? Então ela passou. E agora eu vou testar com vocês essa aqui da Shen, que tem nessa cor K aqui, que é uma cor maravilhosa. Eu já tenho dessas capas lá na cozinha, né? Lá na sala de jantar, como as lindonas aí me orientaram a estar chamando, que é minha outra cozinha. E então eu já conheço a qualidade, mas eu quero testar elas aqui com vocês nesse vídeo. Eu vou colocar aqui nas cadeiras e vou fazer o teste com a água para ver se realmente ela está ainda impermeável e se ela resiste, tá? Essas aqui são novas. Está aqui a minha comprinha. Eu comprei seis unidades. Lembrando que a Shen não está cobrando a primeira taxa, apenas a segunda. Então somente a taxa de ICMS. Em uma compra de R$260,00 eu paguei R$300,00. Então deu cerca aí de R$50,00, R$50 e pouquinho a taxa. Vou deixar para vocês um print aí da minha compra, para vocês verificarem direitinho. Então para mim continua valendo a pena, tá? Então eu vou colocar agora aqui, vou virar o celular, vou mostrar para vocês a capa que já está aqui, que é essa capa da Shopee, que é linda, que tem várias cores disponíveis também, é uma comprinha internacional. Então eu vou deixar o link das duas para vocês, tá? Mas essa aqui da Shopee, ela não é impermeável, tá? Apenas aí para proteger de pó mesmo as suas cadeiras. Elas já estão bem sujas, então eu vou tirá-la para lavar e vou substituir por essas aqui. Vou fazer tudo isso aqui no vídeo com vocês e vocês acompanham aqui. Virei aqui então o celular para mostrar para vocês. Essa capa é a capa da Shopee. Ela é maravilhosa, deu super certo aqui nas minhas cadeiras. mas ela já está bem sujinha. E como eu fiz o teste aí com vocês, para mim não deu certo, tá? Ela não é impermeável, ela passou a água aí. Eu deixei uma toalha no dia do teste, como eu vou fazer agora também, então não deu certo, tá? Ela já está bem suja aqui também, ó. O Guilherme sentou ali, comeu o bolo. Enfim, colocou a mãozinha suja. Elas estão bem na hora já de trocar, de colocar para lavar. Então, eu vou tirar todas elas agora aqui e vou colocar essas maravilhosas aqui que são da Shen, que são mais escuras, tá? É o tom de kaki e essa aqui é o tom de beige. O modelo é bem diferente. Essa aqui tem o desenho aqui, ó, geométrico, tá? Vou aproximar aqui para mostrar para vocês, ó. Ela tem o desenho aqui geométrico e essa outra aqui da Shopee, ela tem como se fossem umas folhagens aqui, umas folhas. Então, eu vou tirar elas e vou colocar essas aqui. Agora, vou colocar aí seis e aí vou fazer o teste aqui com vocês em apenas uma, né, porque elas são todas iguais e mostro para vocês aí o resultado, tá? Mostro para vocês o antes e o depois aí da mesa com as capas. E aqui, então, está o antes da nossa mesa com as capas da Shopee, que são aí no tom de beige clarinho, porém, não são impermeáveis, mas eu deixo o link aí para vocês também, tá? Que para quem não precisa que seja impermeável, eu super indico e recomendo. Então, agora eu vou tirar elas aqui, vou mostrar para vocês elas sem as capas e aí eu mostro colocando as capas da Shen, testando e o resultado aí final. E eu já tirei aqui as capas das cadeiras, vou mostrar rapidinho para vocês aqui elas sem a capa, tá? Para fazer o antes aqui. E agora vou colocar junto com vocês aqui as capas, essa mesa é maravilhosa, essa mesa eu comprei ela na Shopee, tem o vídeo aí para vocês, tudo direitinho detalhado sobre ela, valeu muito a pena, com certeza recomendo, vou deixar o link aí para vocês também, tá? É uma comprinha da Shopee e ela veio perfeita, sem nenhuma avaria, nenhum defeitinho, então, com certeza recomendo para você que estiver precisando de uma mesa aí, que também possa aí otimizar o seu espaço, ela é maravilhosa, as cadeiras ficam ali bem abaixo, ó, fica uma distância bem pequena aqui, então, maravilhosa, tá? Agora vou colocar as capas aqui e mostro para vocês direitinho. Eu vou colocar aqui com vocês e vou deixar aí passando do lado, colocando nas demais, tá? Rapidinho aí, vou acelerar e vou colocar bem devagar aqui juntinho com vocês uma delas, tá? Ela é justinha, aí eu coloco aqui, você pode apoiar aqui a tua perna, porque ela fica bem justinha, aí você coloca aqui primeiro essa parte, ajusta direitinho aqui em cima, tá? Ela tem uma parte aí de elastano, ela tem uma boa porcentagem de elastano, por isso que você consegue deixá-la justinha. Aí você arrumou aqui, você puxa ela, encaixa ela aqui atrás, para só então você vir puxando essa parte aqui que vai encaixar perfeito aqui na tua cadeira. Ó, pegou toda aqui a minha cadeira, inclusive essa parte aqui, ó, também, aqui você centraliza para deixar as costuras direitinho e você já tem aí uma cadeira novinha em folha da cor que você quiser, nesse mesmo anúncio aqui tem na cor chumbo também e ficou essa perfeição. Eu sou encantada, apaixonada por essas capas, agora eu vou testar ela com vocês, mas com certeza eu indico e recomendo. Valeu cada centavo, porque realmente ela fica aqui, ó, perfeita na cadeira, perfeita, maravilhosa, tá? Agora vamos fazer o teste então. Para fazer o teste aqui da impermeabilidade da nossa capa de cadeira, já peguei aqui a água no meu bule, já peguei aqui um pano, peguei um pano de prato que ele é preto, que se molhar aqui vocês vão conseguir ver nitidamente a água, tá? Então, a cadeira já está aqui, eu vou levantar essa parte aqui, vou colocar aqui dobradinho o meu pano, que é na cor escura, que se aparecer aqui vocês vão conseguir visualizar direitinho, tá? Vou aproximar um pouquinho aqui. E agora vou fechar aqui, vou despejar a água, ó, primeiro que a água escorre, percebam que a água escorreu lá no chão, já vou aproximar para mostrar para vocês, ó. Ó, ela não fica sobre a cadeira, tá? Ó, vou pegar o celular agora e vou mostrar para vocês como é que ficou aqui o meu chão. olha aqui a situação de água que ficou aqui no meu piso, aqui a nossa capa, ó, tá vendo? Agora eu vou levantar aqui para mostrar para vocês que aqui embaixo não pegou nada de água, tá sequinho. ó, não passou nada, não passou aqui para o outro lado, então sim, realmente, ó, ela nem segura a água aqui nela e o pouco que eu passei a mão aqui, ó, não passou, tá vendo? Agora que eu passei a mão molhada, mas o nosso pano está aqui sequinho, ó, sequinho, sequinho. Com certeza indica e recomendo. E aqui está a nossa mesa prontinha com as capas maravilhosa, amei esse resultado, ficou linda essa cor, eu já comentei com vocês que eu amo esses tons de bege e elas ficaram aqui perfeitas, mostrei para vocês aí colocando todas elas e espero muito que vocês tenham gostado e que vocês consigam aí aproveitar também, elas estão com preço ótimo hoje, tá, no dia que eu estou gravando, eu estou gravando aqui no dia 22 para vocês, então vou deixar aí o linkzinho direitinho, vou deixar um antes e o depois delas aí nas três versões com a capa da Shopee, que não é impermeável, sem as capas e com as capas que particularmente eu amei, eu amei também as da Shopee, tá, mas elas precisaram ser retiradas aí por causa que estava bem suja e eu tenho que lavar, então como essas aqui já chegaram, já aproveitei, coloquei aqui e amei esse resultado, olha a perfeição, elas ficaram aqui direitinho, certinhas, tá, eu vou deixar para vocês aí uma foto das medidas dessa capa, tá, e das medidas aí da minha cadeira também, para você poder aí visualizar direitinho e medir aí na sua cadeira se dá certo também, tá, mas as minhas cadeiras lá da sala de jantar também ficaram perfeitas, então para você que me acompanha você já deve ter visto por aqui e para você que é novo ou nova já esteja aí ciente que essa capa é maravilhosa e eu recomendo com certeza, tá. tchau, 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 tchau. finalizei aqui o teste da nossa capa de cadeira impermeável da Shein e espero muito que vocês tenham gostado como eu mostrei aí para vocês deu super certo realmente a capa é impermeável ficou sequinho aqui o pano que eu coloquei ali embaixo e espero ter aí inspirado você também dá uma cara nova aí para a sua mesa para as suas cadeiras de repente você tem aquela cadeira que você já não está gostando aí da cor do resultado com certeza vai ser uma mudança aí extraordinária com essas capas além de estar protegendo as suas cadeiras gostei muito estou encantada apaixonada pelo resultado vocês viram aí eu mostrei o antes e o depois do nosso jogo de mesa vou deixar também aí o link das capas lá da Shopee que não são impermeáveis elas não resistiram ao teste da água então essa aqui resistiu super bem eu gostei muito e espero muito que vocês tenham gostado também quero agradecer a você que ficou até aqui nesse vídeo lembrando que essa capa tem as duas cores que é na cor CAC que é essa minha que eu vou deixar a foto aqui e a cor Chumbo também que é linda que é um tom de cinza escuro vou deixar passando aqui do lado também vou deixar para vocês aí um print aqui da minha compra lembrando que a Shem está cobrando apenas a segunda taxa então continua valendo muito a pena e indico recomendo se você gostou pode comprar sem medo chegou rapidinho aqui na minha casa e espero muito que aí na sua também não demore tá? gratidão por ter ficado até aqui nesse vídeo o meu muito obrigado um beijão no seu coração fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser beijo beijo tchau tchau tchau